Eu vou fazer um funk! Tchau Não vai ver, mano Tchau Não vai ver, mano Tchau Quando eu falo oi Você fala tchau Oi Tchau Tchau Oi Oi Tchau Tchau Oi Oi Tchau Tchau Oi Tchau 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 Oi Tchau Oi Tchau Tchau Está na hora de dizer Tchau Está na hora de dizer Tchau Tchau Não gosto de bagunça na minha alma. Não quero ver essas lancinhas aí, mexendo a cabeça. Não gosto de bagunça na minha alma. 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 Não gosto de bagunça.